Em módulo edição, vamos pressionar em adicionar uma atividade ao recurso e selecionar a atividade inquérito. O módulo dispõe de muitas atividades, no entanto, se eu colocar uma marca sobre a atividade, depois será mais fácil localizar aquelas que eu mais vezes utilizo. É com o caso do inquérito, ao pressionar sobre inquérito, irei para a parte de configuração, a designação será o link que vai ser exibido para identificar, neste caso, o questionário. A descrição descreve qual a finalidade e o objetivo deste inquérito. Apesar de ser opcional esta descrição, se nós pretendermos, podemos juntar abaixo do link que é exibido e tudo o resto é o normal dos módulos do Moodle. Talvez a disponibilidade, poderemos inclusive definir uma data em que o inquérito está disponível. As opções geral do módulo, é conveniente primeiro colocar o culto para alunos, para podermos fazer as alterações e quando estiver o módulo bem configurado, com as questões, então poderemos colocar novamente para disponível na disciplina. Vou guardar as alterações e mostrar. porque o módulo em si ainda não tem questões, portanto só está criado. Tenho aqui a visão global, ou seja, seria as respostas submetidas e as questões. Neste caso, tudo a zero. Vou então editar as questões. A pergunta pode ser de vários tipos. Posso utilizar uma escolha múltipla, uma resposta curta, longa. Vou começar aqui pelo texto curto. Vou colocar aqui a questão. Vou colocar como resposta obrigatória. Significa que é obrigatório responder esta questão. Depois, a largura de campo de resposta é o tamanho da caixa de texto que vai ser exibida. Está a 30. Poderei aumentar aqui para um tamanho superior. E também limitar os caracteres. Vou guardar. Neste momento, tenho uma pergunta. Vou fazer uma nova pergunta. Adicionar uma pergunta agora de escolha múltipla. Também colocar como resposta obrigatória. E a escolha múltipla posso selecionar a resposta única. Portanto, das opções possíveis, apenas o aluno poderá selecionar uma. Ou, inclusive, poderei, das opções disponíveis, ele pressionar em várias respostas. Esta lista pendente vai-me exibir as opções que são exibidas. Deve começar a colocar uma linha para cada resposta possível. Poderia ter outras opções. Aqui é a posição. Eu posso, neste momento, tenho duas questões. Eu posso colocar isto e inverter aqui a ordem que pretendia. Portanto, vamos manter agora a posição 2. Movimento de duas questões. E vou adicionar agora outra com escala. Que é muito semelhante à resposta única. Neste caso aqui, vou colocar uma escala. Aliás, já tinha escolhido isso. Vou aqui fazer uma resposta única pendente. E, se repararem, começa aqui com 0 barra. Isto será a escala definida. 0 barra será... Portanto, 0 será o valor que estará exibido. Ok, para agilizar. E vou guardar. A qualquer momento, posso editar a questão. Posso alterar as propriedades para não obrigatório. Inclusive, mesmo apagar a questão. Neste caso, vou editar. Vou acrescentar aqui mais um valor. No caso, aqui, terei ter o cuidado para que a escala fique correta. Vou guardar as alterações. E poderia adicionar aqui mais ou menos questões, consoante o inquérito. Neste momento, a visão global seria esta. Eu posso responder, só para efeito do teste. Onde resides? Vou colocar aqui... Muito rápido. E sumo-tei a respostas. Continuar. Mas aqui, terminei a edição. Vou ver aqui a sondagem. Tem três questões. Uma foi submetida. Assinalo que já concluí esta atividade. Eu posso colocar isto para inserir uma nova resposta. O Moodle faz uma análise estatística dos resultados. Obviamente, muito em função das questões que são colocadas. Então, há uma quantificação em simples gráfico de barras. E as respostas. Nas respostas, vai aparecer, em forma tabular, todas as respostas que foram submetidas. Eu posso, depois, também fazer uma gestão da mesma. E uma das vantagens é que eu também, estes resultados, eu posso descarregar. Existem vários formatos possíveis. Desde o CSV, uma folha de cálculo em que eu posso fazer o tratamento estatístico. Ou talvez este, que poderá ser interessante, vocês repararem. Em formato PDF, vou descarregar. E abrir. Vão reparar que tenho, por colunas, isto é automaticamente formatado. Vocês não precisam se preocupar com esta formatação. Esta coluna, esta e esta, são as minhas questões. E aqui, numa resposta, portanto, identifica. Isto vai, depois, ser mais largo ou mais curto, consoante o espaço que tiverem das questões. Este formato, que eu posso, depois, exibir e colocar numa pasta. Quando voltar, agora, às configurações. Poderia fazer, aqui, as opções gerais do módulo. Poderia mostrar na disciplina. Esta seria uma forma, ou então, o método tradicional aqui de... Estava oculto. E colocar para mostrar.